Nesta terça-feira, a prefeita Moema Gramaxi esteve na estação terminal de integração aeroporto-metrô para assinar e autorizar a ampliação do equipamento. As obras devem iniciar no dia 3 de agosto. Desde o início que já foi previsto que haveria necessidade de ampliação e foi reservado o espaço para ampliar. Entretanto, a necessidade de já fazer funcionar junto com a estação do metrô nos levou a que já fizesse, num primeiro momento, com 13 bairros. Mas já foi reservado o espaço para essa ampliação. Agora, já sentindo a necessidade da ampliação, que já estava prevista, já está sendo feita a ordem de serviço para começar essa ampliação com mais 8 bairros. Portanto, de 13 passarão a ser 21 bairros. Vai ser ampliado para lá, mais perto da entrada da subida da Itinga. Com a ampliação do terminal de integração aeroporto, os munícipes terão mais facilidade na mobilidade na região metropolitana de Salvador. A melhoria no equipamento visa aumentar também a capacidade de passageiros para levar a segunda estação a Lauro de Freitas. Com o advento do funcionamento da estação, foi, graças a Deus, um sucesso. E hoje nós já temos mais de 22 mil passageiros dias em média. Então, já se vislumbra a necessidade do aumento para 21 bairros. E aí, dentro desse aumento, nós vamos ter uma média de mais de 64 veículos por hora. Então, a capacidade de atendimento de 200 mil pessoas dia, de embarque e desembarque, e o atendimento de 50 linhas. Então, já é prevendo um atendimento daqui a 5 ou 10 anos. Nós necessitamos atingir determinado número de passageiros a hora pico para termos outra estação dentro do município de Lauro de Freitas, conforme prevê o contrato de programa da PPP, da CEDU com a CCR. Legenda Adriana Zanotto